Música Beleza, olá para você que acompanha o nosso canal Nesse Clarte Venho aqui hoje nesse vídeo trazer uma inovação, na verdade Trazer uma alteração na construção dos nossos pássaros Teve aqui uma melhoria como você vai acompanhar essa nossa garça que nós fizemos aqui Fizemos inovação também no Flamingo Para você que acompanhou aquele Flamingo lá, foi o primeiro que eu fiz No caso o arame, ele fica exposto E essa nova alteração que eu fiz, já coloquei sobre essa garça Você vai ver uma modificação, uma nova parte que é adicionada em cima do arame Fazendo com que o arame não apareça, deixando o pescoço mais grosso e mais resistente Esse será o nosso vídeo, espero que você goste E não esqueça também desde já, deixe o seu like Uma forma de você incentivar o nosso trabalho Assim que você visualizar, deixe aí o seu like Porque vai fazer com que o nosso vídeo chegue para outras pessoas Conte com a sua força, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal Vai aí, ativa o sininho que você vai receber sempre vídeos novos Está chegando vídeo novo também para você Beleza meu povo, para você que acompanhou o nosso vídeo que nós fizemos o Flamingo Eu vou deixar ele aqui em cima e você pode conferir como é que eu fiz o primeiro Quem já conferiu vai saber que eu fiz apenas uma parte dessa e mais um pedaço só aqui para baixo Sendo que eu adicionei o arame naquela partezinha pequena de baixo Nós vamos fazer duas partes parecidas No mesmo modo que você fizer esse aqui, você vai fazer o outro Porém sem esses detalhes aqui da parte Só vai fazer aqui e curvar Como é o caso desse aqui, vou mostrar para vocês Está vendo? Eu já fiz esse Já coloquei aqui esse arame, eu vou explicar a você como foi isso E ao invés de eu colocar o arame direto no pneu Que ele ficou, lembra que ficou balançando? Agora não, agora está bem firme Eu peguei essa técnica aqui para a gente usar um pedaço de madeira Esse pedaço aqui tem 10 centímetros E o furo foi feito com 8 centímetros Lembrando que esse arame aqui é um arame que é para fazer estrivo de ferragens Esse arame eu cortei um metro Desse um metro eu dividi o meio e botei 4 centímetros para um lado e 4 para o outro Amassei, já marquei aqui o local do furo, como você pode ver E esse local eu só fiz encaixar dentro da madeira A gente coloca a madeira nessa parte aqui E parafusa de um lado e também do outro Coloquei alguns pregos aqui, esses pregos é para poder evitar que esse arame venha a subir Então, depois disso, que eu amassei aqui o arame É o mesmo, como eu disse Então a gente vai colocar essa peça aqui em cima Dessa, colocando por fora a parte de cima Como eu cortei até essa metade aqui, automaticamente ele vai ficar vindo Até a parte onde seria essa parte sobrando aqui, lá do nosso molde Essa daqui, ela vai ser a juntar aqui e aplicar um parafuso Por exemplo, o arame não vai mais vir nessa parte de cima E sim na parte de baixo Esse aqui é um arame de aço É um arame 12 E nós vamos, eu fiz um furo Pode ver, eu fiz um furo aqui nessa madeira Que é para eu poder encaixar esse arame aqui E nós vamos fixar esse arame nessa parte de baixo Fiz grampinhos como esses aqui Com arame Essa parte aqui do corte Que nós fizemos Lembra aqui do fundo? Você viu que sobrou aí De um lado E do outro, ó Essas partes aqui Que eu peguei Foi a sobra disso aqui, ó Você pega ela aí E recorta Dois pedacinhos Ele tem em média aqui 27 centímetros Então não se perde nada Sobrou O que sobrou desse lado Vai ser usado No mesmo lado O que sobrou desse lado aqui Vai ser usado agora sim Ao contrário E isso aqui vai ser A asa Isso aqui vai ser a asa Que vai cobrir Essas duas emendas aqui, ó Então você pode notar Que já deu uma crescida Mais na parte lateral aqui Vou aqui também colocar Um parafuso Que é para poder Fechando essa Essa base Nessa aqui Fiz aqui Esse Esse desenho Dessa cabeça Ela tem aqui De comprimento Vamos medir aqui Daqui Dessa ponta Final Para o bico Você pode colocar Aí na média De 20 centímetros E a largura Da cabeça Olhando assim Para o final Ela tem Você pode colocar 6 centímetros Olha só Já repassei aqui Para a madeira Essa parte Da cabeça Nós vamos agora Com a máquina Tico-tico Com a serra De madeira E recortar Já fiz aqui A parte da cabeça Já lixei Deixei essa partezinha Aqui mais fina Já recortei Até aqui Também No molde Então o que é Que nós precisamos fazer Vamos precisar Inserir Essa borracha Aqui dentro Aqui nessa parte Do pneu E nesse local Aqui Nós vamos Fazer o corte Também Com a máquina Tico-tico Olha só Como é que está Ficando aí A cabeça Já lixei Aqui Já veio Os retoques Vou aqui Agora parafusar Lembrando Esse parafuso Que eu vou utilizar Aqui Ele é de 4,5 por 50 Parafuso grande Já os pés Aqui Vamos fazer Diferente Os pés Vamos fazer Nesse formato Um dedo para cá E três dedos Para frente Vamos colocar Ele aqui O tamanho dele Se você quiser fazer De lateral Ele tem 9 centímetros E de comprimento Ele tem aqui Treze Assim que ficou Nossa 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 garça Se você tiver Um pneu Também Mais grosso Você vai fazer Um corpo Mais bonito Maior Também Mas Esse aqui É o pneu Que nós temos Para a gente Que faz a utilização Qualquer pneu A gente precisa Colocar em prática A nossa arte Com o dom Que Deus nos dá E agora Nós vamos pintar De outra cor Aqui Uma cor escura Pode ser o preto Pode ser o marrom Aplicar primeiro Esse marrom Ou preto Para neutralizar Um pouquinho mais Essa parte Da cor aqui E depois A gente aplica o branco Para evitar De manchar Então beleza Já fiz aqui A pintura Vamos agora Pintar Lembrando que Esse aqui É o molde Da cabeça O molde Que eu fiz Aqui a cabeça Lembrando que Quando eu vou fazer Um pássaro Ou algo Um bicho Um animal Eu procuro olhar A foto original dele A foto do animal mesmo Para ter Uma proximidade Um pouco mais Eu vou pintar aqui De amarelo Essa parte do bico Vou mostrar Você já Ele pintado Pronto Para a gente Poder Fechar esse trabalho Beleza Olha só Aqui concluímos Mais um trabalho De reutilização Aqui do nosso canal Nesseclarte E você que acompanhou Esse vídeo Desde o início Nós Cumprimentamos E a intenção Desse vídeo É apenas para mostrar Esse incremento Essa melhoria Vamos dizer assim Desse trabalho Que é colocar Uma asa Aqui na lateral Que é duplicar Aqui a questão Da grossura Do pescoço E se você gostou Do nosso trabalho Vou pedir Deixa aí o seu like É uma forma De fazer com que O nosso vídeo Chegue também Para outras pessoas Nosso canal Possa ir mais longe E ajudar outros Também A reutilizar E o nosso trabalho Se completa Dessa maneira Um ajudando O outro É a corrente do bem Em prol do meio ambiente Então conto contigo Se Deus permitir No próximo vídeo Vou trazer para você Aqui como você fazer Uma luminária com pneu Vai ficar linda Por demais Aguarde e confie Se Deus quiser Até mais Fica com Deus